O rei do terreiro chama a atenção pelo porte. O galo índio gigante foi desenvolvido no Brasil e anda por terras goianas desde a década de 70. Foi trazido de Minas Gerais pelos avós do Antônio Carlos. Mas para ser considerado um índio gigante, é preciso ter características específicas. O galo tem que ter 1,05 m e as galinhas 90 cm de comprimento, medindo da ponta da unha à ponta do bico. Outra característica é a cabeça, o formato da crista. Tem dois padrões de crista, crista de bola e crista de ervilha. O rabo dele tem que ser um rabo médio, não pode ser um rabo muito alto para baixo. Nesta fazenda de Campestre, existem cerca de 4 mil aves da espécie considerada o Nelore dos Frangos pela qualidade. Cleidson foi um dos primeiros de Goiás a apostar no índio gigante. Já chegou a vender uma ave por quase 18 mil reais. Há pouco tempo, arrematou um galo por quase 30 mil. Os animais são marcados desde antes de nascer. Cleidson, aqui vocês estão em controle de tudo, né? Como que vocês fazem esse controle e por que é importante? É para ter controle de paternidade, pai e mãe. Primeiramente, para te marcar, ao nascer, a gente põe uma bichinha no pé dele. De cada cor? De cada cor. Nasceu, ele fica 21 dias com essa bichinha no pé. Com 21 dias, ele já põe na asa. Igual está aqui, azulzinho. Cada cor é uma matriz. A ave é o cruzamento do frango caipira com o malaio ou chamo, galos de combate. A genética se aprimorou com o passar dos anos. E esse é um negócio que vem crescendo em todo o estado e até fora daqui. O Diego começou a trabalhar com galo índio gigante há apenas cinco meses. Esse aqui é um dos maiores dele. Está com quanto, Diego? Um metro e quinze. Um metro e quinze. Agora, o que te incentivou a entrar nesse mercado também, Diego? A curiosidade. O tamanho. E sempre fui apaixonado por aves. Desde menino, a gente cresceu em fazenda. E isso foi o essencial para mim. Antes, Diego mexia apenas com gado leiteiro. Chegou a ter mais de 100 vacas. Hoje, tem menos de 20. Para ele, o custo-benefício do galo índio é bem melhor. Muito melhor mesmo. Nós tirávamos aqui de leite média mais ou menos de 500 a 800 litros. Reduzimos hoje para 200 a 300. O manejo é bem mais fácil. O criador acabou incentivando o amigo. Aguilar é vigilante e decidiu apostar nos galos gigantes para ganhar uma renda extra. Por enquanto, ele cria 15 aves em casa mesmo, em Goiânia. A gente já comercializa ovos. Tem uns pintinhos também. E por aí vai. Hoje, tem criador de olho no mercado externo. Já teve criador que mandou para Dubai, para os Emirados Árabes. Então, a gente está conseguindo mandar alguma coisa para fora. Mas mais é ovos. Aves vivas, a gente não está conseguindo mandar ainda.